Fala, meus jovens! Tudo bem com vocês? Professor Henrique, hoje vamos começar aqui com a nossa aula. Então, continuando nossas aulas ainda sobre polinômios, hoje nós vamos falar sobre a adição algébrica de polinômios. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Bem, nós temos aqui um triângulo, como você pode observar, e eu vou pegar já aqui a caneta vermelha para a gente poder escrever. E olha só, eu quero calcular o perímetro. O que você precisa saber, meu jovem? O que é o perímetro? Ah, professor, o perímetro eu já sei o que é. É a soma de todos os lados. Fechou? Anotou isso aí? Então, vamos somar aqui todos os lados desse triângulo. Observe que eu tenho um lado com medida a menos 3, eu tenho outro lado com medida 2a mais 1, e eu tenho outro lado com medida a mais 10. Então, escrevendo essa soma, vamos seguir assim, ó. Eu vou colocar aqui dentro do parênteses, só para a gente poder separar cada lado para que isso fique evidenciado. Então, está aqui a menos 3, mais a medida aqui, ó, desse outro lado, 2a mais 1, mais a medida do outro lado ali, ó, que é a mais 10. Então, determinar o perímetro é calcular essa soma, meu jovem. Para isso, o que você vai fazer agora? A primeira coisa é eliminar os parênteses. Então, você vai repetir o a aqui, ó, do primeiro. menos 3, como o sinal que está antes do parênteses é positivo, então, daqui de dentro sai positivo, então, vai ficar 2a mais 1. Aqui também, como é positivo, sai do jeito que está de dentro do parênteses, mais a mais 10, isso tudo igual. E agora, professor, agora você vai somar os que têm as, ou seja, são os monômios semelhantes. 1a mais 2a, 3a mais 1a, 4a. Agora, vamos somar os termos independentes aqui, que é menos 3, mais 1, vai ficar menos 2, mais 10, mais 8, certo? Mais 8. E esse aqui, ó, é o polinômio que determina o perímetro desse triângulo. Ou seja, a gente fez a soma de todos os lados. Tá certo? Para continuar aqui, vamos fazer mais um exemplo? Vamos, professor, vamos de exemplos, porque é um exemplo que a gente aprende. E é verdade, com exemplo você aprende muito. Então, vamos aqui, ó. O mesmo aparelho eletrodoméstico, ele é vendido em duas lojas diferentes nas seguintes condições. Vamos ver aqui a primeira oferta. Fala assim, ó, é 2x reais de entrada e 5 prestações iguais de y reais. Olha só na outra loja. X reais de entrada e 3 prestações iguais de y reais. E a minha pergunta aqui é aquela clássica, né? Qual que é a expressão algébrica que representa cada situação? Vamos aqui para a primeira? Olha só. 2x reais de entrada. Então, 2x ou duas vezes, né? 2x reais de entrada e 5. Esse i, ele tem uma conotação de sinal de mais. e 5 prestações iguais a y reais, ou seja, 5y. Ok? Essa expressão algébrica aqui, ó, representa essa primeira situação. Vamos entender aqui nessa segunda, ó. X reais de entrada. Então, você vai pagar uma quantidade de x de entrada. E, novamente, esse i tem a ideia de mais, que está somando, mais 3 prestações de y reais. Então, essa aqui é a expressão algébrica que representa essa segunda situação. Ok? Gente, se eu já te ajudei até agora, clica aí. Não custa nada. Dado P1 igual x³ mais 4x² menos 7x mais 7. P2, 3x³ mais 6x menos 5. E P3, x² mais 2x mais 3. Determine P1 mais P2 menos P3. Então, João, vamos escrever aqui, ó, dentro do parênteses, o P1. P1 é quem? x³ mais 4x² menos 3x mais 7. Quem é P2 mais P2? Vamos escrever quem que é o P2 aqui. P3, 3x³ mais 6x menos 5. Agora, menos, quem é P3? mais x² mais 2x mais 3, meu jovem. Professor, e agora? O próximo passo é o seguinte. Agora, vamos eliminar os parênteses. Vou repetir todos os monômios com o mesmo sinal. mais 4x² menos 3x mais 7. Esse aqui, ó, como é positivo, então, esses valores que estão dentro do parênteses vão sair com o mesmo sinal. Então, vai ficar mais 3x³ mais 6x menos 5. Agora, como esse sinal aqui, ó, é negativo, todos aqui de dentro vão sair com o sinal trocado. Então, vai ficar... O x² vai sair menos x². O mais 2x vai sair menos 2x. O menos... O mais 3 vai sair menos 3. Ok? Agora, vamos somar os monômios semelhantes. Por exemplo, vai somar o x³ mais o 3x³. Nesse caso, vai ser 4x³, porque 1 mais 3 é 4. Agora, os x². Vou fazer dois tracinhos embaixo, ó. Mais 4x² com esse aqui, ó. Menos x². 4 menos 1 vai ficar mais 3x². Agora, só os que têm x. 1, 2, 3 tracinhos. Esse. Quem mais tem x? Esse aqui, ó, 6x. E esse aqui, ó. Somo... Vou somar aqui os negativos. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Mais 6 vai ficar mais 1x. E agora, somando os números 7... Menos 5 dá 2. Menos 3 dá menos 1. E aqui eu tenho, então, a soma desses três polinômios. Ok? O resultado de P₁ mais P₂ menos P₃. Está certo, meu jovem? Vamos aqui para mais essa atividade? Número 1. Diz assim. Observe as medidas dos lados da figura e escreva o polinômio que expressa o perímetro desta figura. Está claro, né, meu jovem? Porque aqui, ó, nós vamos ter que somar esses quatro polinômios, né? Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos lá. É... A primeira vai ficar assim, ó. 3x mais 0,5a somado com esse outro polinômio aqui, ó. 4x mais 0,6a mais... Agora, eu vou somar com esse polinômio aqui. 3x mais a somado com... Agora, eu vou somar com esse aqui de cima. Ou seja, 3x mais a. Isso vai ser igual. Bem, eliminando o parênteses, vai ficar 3x mais 0,5a mais 4x mais 0,6a mais 3x mais a. 3x mais 3x mais a. Agora, vamos somar todos que têm x. 3x mais 4x dá 7x, mais 3 dá 10x, mais esse outro 3, 13x. Agora, vamos somar os que têm a. 4x mais 0,5 mais 0,6 dá 1,1, mais 1,2,1, mais esse outro 1, 3,1a. E esse é o perímetro dessa figura. Fácil, né, meu jovem? Vamos para a próxima aqui? Diz o seguinte, olha só. Quando adicionamos polinômios 17x² menos 15x mais 20 e menos 13x² mais 20x menos 31, obtenho a soma ax² mais bx mais c. Qual é o valor numérico da expressão a mais b mais c? Vamos lá? Então, para isso, eu vou fazer aqui de forma diferente. Eu vou escrever embaixo duas assim, vou colocar assim, 17x² menos 15x mais 20. E aí, eu vou escrever o outro polinômio aqui embaixo, menos 13x² mais 20x menos 31. E agora, eu vou escrever a continha aqui, ó, vou passar o sinal de mais e vou somar agora termo a termo. 20 somado com menos 31 vai ficar menos 11. Menos 15 somado com mais 20 vai ficar mais 5. Mais 17x² menos 13 vai sobrar 4x². Professor, e o que significa esse a mais b mais c? Presta atenção, meu jovem. O a é o que acompanha o x². Nesse caso aqui, então, ó, o a é o 4. Ah, professor, agora eu entendi. Então, se for assim, o que acompanha o x é o b, que é o 5. Isso. E o c? Quem está sozinho, que é menos... E o c é o que está sozinho, que é igual a menos 11. Agora, somando a mais b mais c, eu vou ter que o a é 4, mais 5, menos 11. Nesse caso, vai dar menos 2. Está certo, meu jovem? Tranquilo até aí? Tranquilo até aí.